Olá investidor, meu nome é Wagner Caetano, começamos agora o programa Radar, hoje dia 27 de agosto de 2019, uma terça-feira, 17 horas e 10 minutos. Para quem está chegando no canal, nós falamos especialmente aqui de swing trade, a gente acredita que a melhor maneira de acumular capital ao longo do tempo é esse modus operandi, que contempla modus operandi, que contempla operações de 3 semanas a 3 meses de exposição. Às vezes a gente fica um pouquinho mais e quando a gente fica menos que 3 semanas é o trade de guerrilha que eu explico na imersão. A pré-lista está lá na descrição do vídeo para quem quiser garantir sua vaga. Se você puder compartilhar o vídeo, deixar o seu like e participar na área de comentários, você é muito bem-vindo. Eu ofereço também duas iniciativas absolutamente gratuitas, o treinamento seja bem-vindo à bolsa. E se você entrar no canal toptraders.com.br, você consegue se inscrever na nossa base para receber o cenário, que é o meu bloco de notas matinal formalizado, a gente deixa ele mais bonitinho ali, deixa mais estético e apresentável e distribuir para uma base de 90 mil pessoas de forma direta e indireta. É só colocar nome e-mail gratuito e já recebe a partir de amanhã. Pessoal, nós temos aqui, eu sempre uso esse link da Rufinance para a gente trabalhar, para a gente estudar. Nós temos queda nas bolsas americanas, né? Só que a gente vai ver que não muda a leitura do ombro-cabeça-ombro invertido que nós temos lá. A petróleo subiu, conflito dos Estados Unidos e Irã, e o VIX, um pregão bem volátil, veremos isso a seguir. Então vamos lá, como diria o poeta. Gráficos. Hoje eu vou falar de criptomoedas, se não eu vou esquecer, eu já não falei dois dias. Muita gente gosta que a gente fale, então vamos abordá-las. Primeiro, nós temos aqui o Bitcoin. O Bitcoin continua naquele lenga-lenga, sobre essa parte baixa do triângulo, e é isso, sem novidades. É uma compra, mas não aquela compra que enche os olhos, né? Mas é, na minha opinião, compra. Bitcoin, cash é a mesma coisa. Ele está no momento de contração, o que torna as criptomoedas pouco interessantes no momento. Na minha visão, pelo menos, né? Aí temos o Litecoin. O Litecoin, essa movimentação dele me incomoda e me levaria a não comprar as outras criptomoedas. Aí eu explico. Primeiro, está abaixo de um fundo anterior, que é 75,885. Então, sabe que impressão que dá? Pancada, pausa, para dar pancada de novo. E se perde esse fundo aqui, sobre o qual está trabalhando, teria um amplo espaço para cair. E aí a gente vem do Ethereum, o Ether, né? Tem algo parecido. Então, pancada, para... Fica com uma cara de inclinação autista, mas fica com um jeitão aqui de... Até de um mastro bandeira, se você for ser estritamente técnico. Então, me incomoda. E tem o fundo anterior também, a 191 está abaixo. Então, se eu fosse comprar, compraria o Bitcoin, mas nesse momento eu não o faria. E eu acho que é válido esperar, talvez, melhores desdobramentos. Falando sobre o petróleo, Crude Oil WTI, nós temos uma situação bastante complexa, sim. Mas aplicando as nossas técnicas de forma serena, dá para ter uma leitura que antecipa o movimento de alta. Por que eu digo isso? Primeiro, eu vejo aqui, ombro, ombro, cabeça, ombro, ombro. Então, ombro, cabeça, ombro. Com a reta pescoço inclinada, e o que vale a pena a gente destacar? O eixo de um possível topo duplo, que é... 53,79, foi rompido, só que não, como diria a garotada. Então, o sinal que favorece a compra. E aí, estudando o Brent Crude Oil, o negociado em Londres, o gráfico é diferente pela diferença própria entre euro e dólar, só que tem topos e fundos ascendentes, e eu vejo esses dois fundos 59,46 e 59,60 como pontos-chave. E acredito que vá romper essa região, né? Deixar para trás a contração e tocar essa LTB. Só que se tocar LTB, vai estar sob efeito de um pivô de alta, caso eu consiga romper 1,640, que é a máxima do dia 21 de agosto. Ok? Legal, falar da bolsa de Xangai. Aí eu vou para mudar um pouco aqui. Falar de Xangai e bolsas da Europa. Uma vez que o Cartesian dorme como um bebê. Ele funcionou das 9h às 9h30, e aí ele está dormindo desde então. Acho que, né? Eu ia falar um negócio aqui, mas deixa eu ficar quieto. Melhor. Então, sobre a bolsa de Xangai, né? Rompeu uma LTB, rompeu a média, eu vejo uma situação favorável à compra. Agora, se for seguir as bolsas americanas hoje, seria uma sessão baixista, mas eu não acredito nisso. Eu acho que vai ser uma sessão de alta na China. E aí amanhã volta a compra Europa e Estados Unidos. É a minha leitura. O índice FTSE ficou fechado o pregão Londres ontem, teve todo um ajuste. Fechou acima desse fundo, eu acho que é um candle que vai chamar compra aqui, em resumo. Porque nós temos o ombro, cabeça a ombro invertido, por exemplo, no índice DAX. É acima desse fundo, neckline é logo acima da média. E o que é possível que nós vejamos aqui nas bolsas americanas? Um desenho parecido com o índice DAX. Você concorda? Ombro, cabeça a ombro. Eu trago para o índice DAX, ombro, cabeça a ombro. Está alinhado. Essas bolsas estão conectadas. Então, a queda de hoje, no Dow Jones, não muda nada. Como não muda no S&P, ombro, cabeça a ombro. Tudo bem que tem essa distorção aqui, mas é um ombro, cabeça a ombro. O arame de ontem, com sexta-feira, continua válido. E no caso do índice NASDAQ, a LTA continua preservada, assim como o arame que nós vimos ontem. Professor, mas o candle de hoje não engolfa o de ontem, mas dentro do contexto, minha leitura continua válido. Então, é dessa forma que eu enxergo aí. Pessoal, falando sobre, a gente gosta de explorar aqui o... Algumas situações relevantes aqui. Por exemplo, isso aqui é relevante. Banco Central força a maior cartela no mercado ao vender dólares sem anunciar montante. Então, o Banco Central realiza a aceleração do dólar ante o real. No início da tarde de hoje, após declarações do presidente Roberto Campos Neto, em audiência no Senado, anuncia a leilão de moeda à vista sem indicar o montante que estava disposto a vender. O BC forçou o maior cautela entre os dílios de câmbio e segurou as cotações. O que aconteceu, para o aprendizado de vocês, eu sou um trader e um professor. Então, a minha ideia aqui é tornar vocês traders e investidores melhores. Para que se um dia, por exemplo, eu resolva dar uma pausa, você caminhe com as suas pernas. Essa é a minha missão. Então, tornar os investidores mais capacitados, antagonistas. Para que eles não sigam a manada. Essa é a minha ideia. Então, pessoal, olha o que aconteceu hoje. A taxa PTAX foi esta terça-feira em 4,1557, alta de 0,460. Então, vamos lá. A taxa PTAX desta terça-feira fechou em 4,157, com alta de 0,46 em relação ao fechamento anterior. Então, a taxa PTAX diária é resultado de quatro coletas feitas no decorrer da primeira metade dos negócios, que hoje foram 4,13,13, 4,14,08, 4,16,48, 4,158. Aí estão os horários. Quando a PTAX foi formada, o pessoal que está comprado teve uma surpresinha. Porque no intraday, foi pouco depois das 13 horas, então já vamos estudar o dólar, né? Teve essa barra. Saiu simplesmente de 4,194,500 e bateu. 4,128 entrou até em leilão. E agora, no final, bateram de novo. O que é que eu vejo no dólar? Depois a gente pode até ver como é que, mais para o finalzinho do programa, como é que ele fecha. Eu vejo no dólar, no gráfico aqui de 30 minutos, um ombro, cabeça a ombro. A neckline, eu acho que a gente poderia considerar mais ou menos aqui em 4,1,2,1. Ombro, cabeça a ombro. Eu acho que, no mínimo, o dólar vai testar essa LTA, que é uma linha que se move, né? Mas que traria o dólar para 4,080. Então, teria uns 50 pontos de queda para o dólar entre amanhã e a quinta-feira. Pelo menos. Então, acho que ele teria, desse ponto para cá, pelo menos uns 50 pontos para cair. Mas eu acho que ele vem, pelo menos, aqui, ó. 4,052,500. Aí, aqui, por volta dessa reta, ele decide o seu caminho. Movimentos maliciosos no dólar. Saiu o ajuste, pancada de novo. Né? Ah! Eu vou estudar o diário do dólar, tanto aqui no TradingView, quanto no... Porque o TradingView, ele considera o valor de fechamento o ajuste. Às vezes não dá diferença, às vezes dá. Mas, assim, ó. Observando o gráfico do dólar no TradingView. Estrela cadente. Essa estrela cadente foi fora da banda. A sua máxima vai fechar dentro. Sinal de topo. Em conjunto com o candle de ontem, forma um arame. Se eu trouxer... E aí é complicado, né? Eu vou no diário aqui do... Deixa eu ver um negócio aí. Softwares. Está desatualizado. Não, agora atualizou. Se eu for aqui no nosso amiguinho no Broadcast. A gente vê estrela cadente, claramente, também, né? Fora da banda, formando um arame. Então, é um sinal relativamente forte de topo. Eu acho que o dólar tem um bom espaço aí, talvez uns 50, 80, 100 pontos para ceder. Ok? Aí, falando do IBOV, né? Eu vou estudar nos dois também. Uma vez que o Cartesian dorme como um bebê ou como uma bela adormecida. O IBOV, eu tenho uma LTA que eu mostrei de manhã, conecta os fundos de junho, ano passado, setembro, ano passado, maio desse ano. E, caprichosamente, o IBOV cedeu um pouquinho hoje. Ele veio levemente abaixo da mínima de ontem, para quase tocar essa LTA. Aí, o que é que ele fez? Ele deixou uma pinça de fundo, quando eu tenho as mínimas justapostas. Correto? Ele adentrou a banda de Bollinger e montou aqui um arame. Então, é arame, pinça e adentrou a banda de Bollinger. Ok? Então, é um sinal de fundo Tomem, como diria o zelador de um prédio que eu morei. Aí, a gente pode partir para o BOVA11. O BOVA11, ele tem um sinal de fundo muito forte, por três razões. Primeiro, que é um arame, que é um padrão forte por si só. Segundo, porque foi feito sobre uma região de fundo. Anterior, na região aqui de 92 e 20. Terceiro, porque esse candle marca equilíbrio isoladamente. Ele não é um martelo, mas ele é um spinning top. Quarto, porque ele fecha dentro da banda, dentro do território, entre as bandas de Bollinger. Então, esse é o estudo do BOVA11. O mini índice eu deixo para o final. Ok? Então, vamos fazer via varejo. Bendito o dia que eu assinei o TradingView. Mas, sem o cartezinho, eu vou ter que partir para uma outra plataforma. Eu uso o TradingView. Eu uso o Bull Finance, porque tiraram o XP Pro. O XP Trader eu uso também. E eu gosto sempre... O Bull Finance e o XP Trader eu uso mais para operar mesmo, não para estudos. Aí eu gosto de ter o Broadcast. Eu tenho o TradingView e eu preciso ter um outro, para eu ter condições de fazer comparações e tal. Então, se o cartezinho não reagir, eu vou ter que procurar uma outra alternativa. Eu já tenho até ideia de qual será. É lamentável, porque o cartezinho tem a melhor, na minha opinião, pelo menos, a melhor base de dados que a gente tem no mercado. Mas, ele não funciona. Então, pelo menos nesse momento. O gráfico é formidável. Mas, se não funciona, pessoal, o que fazer? Tinha uma propaganda. O que fazer? Aí vem a resposta. Junte-se a nós e se ei. Quem tem uns quarentão, que nem eu, aí vai lembrar. Inclusive, eu estudei no CCA. Eu sou um guerreiro mesmo, porque eu estudei no CCA e aprendi a falar inglês, espanhol, escrever, ler. Mas, é uma boa escola. Eu gosto de lá. Via Varejo. O que dizer? Fazendo as minhas elucubrações noturnas, incansáveis, Eu achei a ligação entre esses fundos. Que é um algo novo. Por quê? Porque nós tivemos um arami nessa região. Então, é um sinal de muita força. Então, é isso que eu vejo para a Vivarina. Ok? Aí, falar de Petrovalibancos. Petrobras tem um sinal de fundo. Tem sim, senhor. É um arami. E parece que temos um fundo duplo. A Vale não me empolga, mas é um sinal de fundo. É praticamente um arame cross. E vale a pena citar que fechou acima do 42,90 fundo anterior. Aí, nós temos BBS3. Não é um sinal forte, mas é uma região, por si só, que tem uma estrutura que pode, sim, favorecer a formação de um fundo. E aí, temos BB. O grande, pessoal, o divisor de águas, vai ser o setor bancário. Então, nós temos um fundo importante a 32,18. Ele deve ser rompido amanhã, na minha opinião. E nós temos um arami no diário. E esse arami ganha força, porque o movimento prévio antes dele é extenso. E longe de média. Então, é um super arami. Como tinha a super nani. E aí, nós temos YouTube4, que ontem já me despertava uma ideia que nós teríamos a formação de um fundo no mercado hoje. O fato de fechar acima de 33,27, reforça a minha leitura, acionou o martelo, uma vez que rompeu sua máxima em fechamento, sendo a sua máxima 33,43. Ok? Eu não vou fazer destaques do dia, porque eu vou fazer sete pedidos do YouTube. Então, a primeira ação é um ativo internacional, que a galera pediu. JNJ, Johnson & Johnson. Ação negociada na Nais. Assim como no Brasil, eu acho que boa parte de ações de blue chips são compras nos Estados Unidos. Percebe que nós temos aqui um arami. Ela pagou dividendos aqui, inclusive. E a compra. Simples assim. Parece que nós temos uma acumulação. O rompimento de um T3 e 10 poderá trazê-la aqui a um 4,4. E se eu tivesse caixa... Eu não estou com caixa mais lá fora. Mas se eu tivesse, é uma ação que eu pensaria seriamente em comprar. Aí nós temos KLBN11. A KLBN11 é uma ação descontada, muito ligada à China. Eu preferiria a SUSB. Eu não vejo, sinceramente, um sinal assim mais forte de fundo. Mas também não venderia aqui. Agora é uma compra assimétrica? É. Aí SUSB é um outro pedido também, né? Vamos ver aí o que dizer. Só dar um ok para a minha equipe aqui. A SUSB3... Eu dizia para vocês sobre essas ações, né? Muito ligada à China. Tem um fundo anterior a R$29,17. Seria muito interessante que ela voltasse a trabalhar acima. E hoje tem um candle que encobre o de ontem. É um sinal. Mas seria algo bem ousado aqui. Seria uma simetria que vai jogar a SUSB a R$33,00? É uma hipótese. Depende do fluxo e depende de sinais vindos da China. Aí temos MILS... MILS3. Setor de construção, né? A empresa... É um caso de turn around, né? Fez aqui um fundo duplo. Subiu muito forte. Rompeu a máxima. Acho que uma correção normal. Apesar de dolorida para quem está no papel. Faria sentido algo assim, forçar essa LTA para o corpo dos candles aqui? Talvez, né? Ela tem um O com ombro, cabeça a ombro. Né? A neckline... 6,42. Depois 6,37. Somente acima desses pontos diferenciaria um repique. Um voo de água de galinha, um repique de uma virada. Tem um ativo que pediram aqui. Deixa eu ver se eu acho o código. É TL... TL... T20 mais... Uau! Esse aqui, né? É como eu tenho o Nasdaq, eu consigo estudar. Acertei aqui. É o MyShare de títulos do Tesouro Americano de 20 anos, né? Bom, pessoal. Tendência de alta, né? Lembrando que lá esses títulos têm muita liquidez, né? Então, tendência de alta, né? É uma ETF... Me share ETF dos títulos, né? Então, tendência de alta, né? Aí é aquela velha história, né? Aqui, a 1,48 e 60, o rompimento faria um mega pivô de alta, sob o risco de formar um topo duplo com eixo aqui embaixo. Ok? E aí temos BID e MYPK13. Então, BID 4. Esses bancos tiveram movimentações bastante esdrúxulas, né? Pelo momento, mas é uma correção, pessoal, extremamente técnica. A candle fora da banda, 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 dentro da banda. Aqui você vende. Você coloca lucro no bolso. Aí o que ela faz? Vai até a média, engolfa, compra de novo. É o que eu acho. E aí MYPK13? MYPK13 é um caso de um ativo muito surrado, né? Ela... No semanal, a gente percebe aqui, ó, topos mais baixos, dá até pra traçar uma LTB. E ela fez um V invertido e veio na base. Essa base é 18,48. Então, espera-se um sinal nessa região que ainda não ocorreu. Mas, a ideia, né, pra ser uma região de suporte, vejam aqui, ó, 18,48 e tal, é que ela está fazendo uma acumulação, né? Ela tá contraindo aqui, trazendo compradores V de volume, talvez pra uma virada, uma possibilidade. Ok? Então, falei dos pedidos do YouTube. Acho que eu falei tudo. Falta só o mini-índice, né? Então, o mini-índice, a gente tem o desafio correndo aí, né? Agora vai ter que ter paciência. O professor acha que vai nos 105 mil pontos? Acho que vai, mas com essas distorções aí, é claro que a data fica comprometida. Nós temos aqui... Nós temos aqui... Aqui tá... Putz, tá 13h30 aqui o horário. Deixa eu só tentar trazer pro diário. Tentar trazer pro intraday só pra ver se o horário tá correto. Tá correto. Então, eu vou trazer o diário aqui, pra gente ver em duas plataformas, né? Uma vez que o Trading View tem uma lógica diferente pros mini-contratos. Então, o que é que nós temos aqui? Um arami. Longe de média. Ele ganha muita força. Um arami longe de média. É isso que eu vejo. Simples assim. E a gente pode perceber... Por que que eu falo que é diferente? Ó, tá vendo o candle de ontem? A sombra? É diferente aqui. O que eu acho correto é o que faz o broadcast. Ele usa o valor numérico de fechamento. O Trading View, ele usa o valor do ajuste. Então, isso distorce, né? Então, mas forma uma ideia de arami também. Só que o bebê tá quase nascendo aqui, né? E é um candle forte, né? Vamos explorar os tempos intradiários. 15, 30, 60 minutos. No 15 minutos, eu acho que nós temos aqui uma ideia de simetria em V. Que traria o mini-índice aqui pra cima. Então, ainda tem espaço pra subir. E acho que nós temos um ombro cabeça-ombro invertido. Que naturalmente vai poder ser visto de uma forma... É meio enrolada aqui. A figura seria como se fosse ombro, 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 cabeça. Ombro, ombro, ombro. Mas, assim, é um ombro cabeça-ombro. Invertido, na minha opinião. E aí, vamos lá pra um gráfico de... 60 minutos, né? A gente consegue ver a figura também. E eu acho que pelos 60 minutos, a gente consegue traçar, inclusive, uma linha de tendência aqui. Que seria, na minha concepção, no meu entendimento, na minha interpretação, ela seria justamente a reta pescoço ou o neckline do ombro cabeça-ombro invertido citado anteriormente. Ok? Então, esses são os meus pitacos, a minha leitura sobre o mercado, pessoal. Então, seja bem-vindo à bolsa gratuito. Deixe o like, assiste o cenário em vídeo. Tem bastante coisa lá, inclusive, falando de fluxo. E amanhã estaremos juntos no radar, se Deus quiser. Caso eu identifique alguma coisa relevante, como ocorreu hoje, né? Aí eu entro com o cenário em vídeo. Pra poder ser útil, poder ajudar, poder ser agregador nesse momento turbulento. Só pra dar um recado aí, pessoal. Enquanto a gente vê o mini índice trabalhando aqui. Assim, eu vi, quando você tem um profissional, eu, graças a Deus, eu tive muito apoio, né? Da galera do YouTube, por e-mail e tal. Tem um ou outro que critica, seja por inveja ou por incompreensão. Mas 99.9% das pessoas apoiaram e nós estamos juntos aí. Então, esse recado serve pra todos. Se tem um profissional numa corretora, numa asset, numa casa de research que você gosta, pô, apoia nesse momento. Se essa pessoa é importante pra você, o seu apoio faz diferença, né? Eu sou casca grossa, eu tô sambado já desde 2002. Então, não vai ser uma queda ou ficar fora de uma alta que vai me abalar, né? Porque a gente trabalha com probabilidades e a gente tem saúde, tem capacidade pra buscar e fazer acontecer. Mas muita gente, principalmente os mais jovens ou os mais velhos que já estão cansados do mercado, às vezes a pessoa sente. Então, muitas vezes o pessoal do mercado é muito cruel, né? Com aquele que é importante pra ele no dia a dia. Eu não tô falando de mim, não. Eu tô falando da galera que forma opinião mesmo aí, né? Então, preserve aquele que é importante pra você e que te ajuda, já te ajudou no dia a dia. E às vezes eu vejo algumas pessoas falando, ah, mas eu tô desconfortável com essa situação, amigão. É caos. Todo mundo tá. É a queda do ano de 2019. Tá todo mundo desconfortável. Não é só você que não tá almoçando esses dias. Não é só você que acorda cedo pra olhar Bolsa na Europa e os contratos futuros americanos. Não é você que tá deixando só você que tá deixando de passear a noite com a tua família, ou de dar mais atenção pros seus filhos. Não é só você que tá deixando de ir pra academia treinar e lutar como eu. Eu também tô. O momento é de caos. É a queda do ano. É caótico. É o momento de todo mundo se dar as mãos, se unir, trazer informações pra tentar superar o momento e ali na frente falar, porra, nós conseguimos. Então, todo mundo tá desconfortável. É um momento complicado pra todo mundo. Então, troca ideia. Vê se esses grupos de WhatsApp te ajudam nesse momento. Pra você segurar mini-contrato de índice dólar e vender ações e conseguir manter os mini-contratos, que é a prioridade. Aí o mini-contrato vai recuperando. Por exemplo, como hoje, você vai comprando as ações que você teve que vender pra clube de imagem. Então, essa é a ideia. Não é ficar falando mal de um ou de outro ou conversando bobagem. Então, esse é o meu recado. É o momento de darmos as mãos porque é a queda do ano. Agora, quem tá líquido é rara a oportunidade. Quem tá comprado tem que ter paciência pra manejar as posições. E quem tá vendido, cuidado com a ganância. Ok? Então, esse é o meu recado. Saúde e paz a todos. Pessoal, seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Na diversidade, nós conhecemos de verdade as pessoas. Saúde e paz a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu!